O Lago da Pedra conseguiu três creches que até o final do ano vão estar construídas. Conseguiu as quadras de esporte, conseguiu muitas energias, conseguiu estradas, conseguiu água e falta ainda muita coisa. E é por isso, porque falta muita coisa ainda para a Maura fazer, que nós precisamos reeleger a Maura. Para que a Maura possa dar continuidade ao brilhante trabalho que vem fazendo no nosso município. E está nas nossas mãos. É nossa responsabilidade. Nós é quem vamos decidir se nós queremos que Lago da Pedra continue crescendo ou se desenvolvendo ou se vamos entregar Lago da Pedra à própria sorte. E eu acredito que todos os que estamos aqui estão dizendo, Maura, nós queremos é você, nós queremos é o Laércio, nós queremos nossos vereadores. E é importante, além de votar na Maura, votar nos nossos vereadores. Para que a Maura saia forte da eleição, com uma Câmara forte, que ela tenha condição de administrar com harmonia, com todo o cuidado como ela teve nessa administração.